Obrigado, vamos lá Bom, estou aqui, Cleber Kashima diretamente aqui da Nanshow 2019 mostrando os lançamentos de baixo os pedais da MXR alguns lançamentos aqui que a gente vai demonstrar juntamente com o Derrick aqui da... Ele vai demonstrar aqui alguns pedais que estão sendo lançados aqui Vamos lá, vamos lá Então, o Vintage-Based Octave é baseado na Classic Round Box 1 Octave Below, 2 Octaves Below Dried, e Emit Boost que nos dá um pouco mais focus e articulação Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 1 Octave Below No Dried Vamos lá, vamos lá, vamos lá Blend in a little bit of Dry Then we'll do 2 Octave Below No Dry And then we'll blend the mid together and you'll start to hear how they interact with each other and then the mid boost Ele tem um controle de Dry, né? Que ele aumenta que ele mistura o sinal sem o oitavador e o sinal com o oitavador e o oitavador e assim o oitavo e o mid boost pra dar um... um reforço da ideia That's it? off Cold First low h as and now mid boost it Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo.